É rapaziada, 10 horas da noite, o azulão, bom, chegando daquele jeito, topado, vamos descarregar ele, e amanhã ele tem que estar livre, pra mais, pra mais uma coletinha dessa, aqui ó, a galera não vê, ó, mas aqui ó, pra garantir que a galera não fique sem trampo, amanhã, eu estou aguardando essa criancinha, vou descarregar, já deixar no esquema pra transferir pros carros pequenos amanhã, beleza? Beleza? É isso aí, é trabalho, é trabalho, aqui tem uma média de umas 12 toneladas, aí ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 de cada lado, mais um lá na ponta, 11, 11 pallets, é, não tem 12 toneladas não, Nessa média, de 11, pra 12 toneladas, beleza? Como sempre, tá ali ó, a minha velhinha, abraço galera, segue a gente aí, curte, comenta, e é isso aí, É trabalhando, que se consegue as coisas, né? E alguns depois dizem que, é sorte, né? O galpãozinho como tá, tá meio vazio, mas, essa semana, amanhã, chega um troco de, de mercadoria, parta uma carretinha, e assim vai, né? E logozinho, sempre, chofer ali ó, pau pra toda obra, e é isso aí, vamos que vamos, abraço, vamos trabalhar, vamos descarregar essa criança. É rapaziada, eu tava descarregando aqui, e tá muito pesado, geralmente eu descarrego uma lata de um lado, e depois descarrego o outro, Aí vai ficar muito pesado, eu vou, movimentar ele, fazer meio a meio, porque, se não, se pode estralar. É galera, não é fácil não, não é fácil não. Tirei, Desse palco, Criadeirinha, Guerreira, Isso aí, gente, azulão, Esse, é brabo, é brabo, é brabo. Vem, Fê, pode vir até o final aqui, Fê. Aqui ó, pode vir aqui, Fê. Pode vir. Aí, Fê, viu? Pronto. Aqui fica de boa, eu venho aqui, Tirei essa lateralzinha, E ele fica mais fácil, né? Menos risco, né? Não pode dar coisa certa, já estamos até aqui, Já até agora, né? Então, É isso aí, pessoal. É isso aí, rapaziada, finalizado, Tudo no chão, Os dois velhinhos, Minha velhinha, Filhadeirinha velhinha, Azulão velhinho, Mais aqui. Prontinho, Bora levar ele pro pátio lá, Pra ele descansar, E amanhã tem mais, beleza? Valeu galera, Fiquem com Deus, Curtam, Siga e comenta aí, Abraço!